A Escola Estadual Maria do Carmo de Oliveira Rabelo realizou nessa quinta-feira uma palestra de conscientização sobre violência contra a mulher. Com as cores dos meses, então todos os meses nós vamos ter uma ação de acordo com o mês a qual a cor está se referindo. E esse mês, nós temos aí, mês de março, a cor lilás. E a cor lilás, ela vem para combater o crime contra a mulher, a violência contra a mulher. Então, hoje nós estamos nessa ação de conscientização dos nossos alunos desta lei e do direito que a mulher tem adquirido. Tanto as meninas quanto os meninos, porque a conscientização é para todos, né? E hoje a gente está com uma convidada especial na nossa escola, que é a vereadora Juliana e que também é procuradora da mulher, aqui dentro do município de Rolim de Moura. Então, hoje ela está aqui compartilhando seus conhecimentos conosco e nós estamos bem felizes com essa ação. A escola está planejando para esse ano diversos projetos parecidos que serão realizados durante cada mês do ano. Nós estamos tendo uma palestra sobre a lei Maria da Penha, mas também é falado sobre o câncer de colo de útero. E também tem, no março lilás, tem o combate contra as drogas. Então, nós ficamos na parte da organização, quando terá palestra, a gente verificar quem vai estar palestrando. Mas não somente a orientação, todos os professores envolvidos. Então, foi separado. A cada mês foi dividido um cronograma com os professores. E cada mês tem um professor responsável pelos meses coloridos que nós vamos ter aqui no decorrer do ano letivo de 2023. A abertura hoje, mas que vem sido trabalhado já desde o início de março, sobre as cores, que é o lilás, que fala sobre a violência contra a mulher. Porque ele não é específico, né? O mês de março, só contra a violência contra a mulher, mas está sendo trabalhado devido ontem ter sido o dia das mulheres, né? E hoje nós temos a abertura do projeto.